O Momento Meio Ambiente de hoje traz uma dica para divertir e ao mesmo tempo educar as nossas crianças, de modo que no futuro se tornem adultos realmente comprometidos com a questão da sustentabilidade ambiental. Uma das mais ecológicas brincadeiras infantis é justamente fazer trabalhos manuais. Além de ser uma alternativa a brinquedos de plástico, incentivam a criatividade e a imaginação dos pequenos. Na tela, algumas dicas dos cuidados a tomar e que, além de protegerem o meio ambiente, ajudam a formar a consciência ecológica da criança. Antes de ir às compras de material para trabalhos manuais, aproveite o que tem em casa e que iria para descarte. Certifique-se que, a, o papel utilizado seja reciclado. B, o lápis de cera seja a base de soja. C, a plasticina, que é a massa de modelar das colas e as tintas, seja uma base de água. Nascer de Tionoye, educação é isso, ensinar pelo exemplo, estimular com elogios e ver dentro da criança a sua potencialidade infinita de filhos de Deus. E uma ótima oportunidade para tudo isso é incentivar as crianças a prática de trabalhos manuais, ecologicamente corretos. Acesse www.sni.org.br barra meio ambiente. Proteção ambiental e aceite Tionoye faz bem ao planeta, faz bem a você.